Música Hoje nós estamos aqui no viveiro Langsdorf, que foi uma parceria bem sucedida com a Selormittal, que nos cedeu aqui o espaço para a gente estar produzindo essas mudas. A princípio foi uma parceria com o subcomitê do Taquaraçu, que a gente produzia mudas para os projetos hidroalimentais focados na bacia do Taquaraçu. Hoje a gente expandiu bem mais a produção de mudas e a gente está podendo levar essas mudas do viveiro Langsdorf para toda a bacia do Rio das Velhas. Música A importância desse projeto, desse viveiro, para a bacia em geral, é a presença de um viveiro dentro da bacia, com espécies adaptadas a essa região, e a localização desse viveiro. A facilidade que é, ele está mais próximo das necessidades, onde precisa plantar, onde precisa recompor. Hoje um dos maiores custos de recuperação de áreas degradadas, de áreas hidroambientais, é a muda. Por quê? É um gargalo você ter espécies daquele bioma, que é o que a gente faz aqui. E um projeto desse tamanho, com doação, previsão de doação de 300 mil mudas para a bacia, são 300 mil mudas que você dá condições de várias pessoas plantar com o custo só de mão de obra daquelas pessoas. A gente começou primeiramente na seleção de matrizes, na escolha de matrizes ideais, do maior número de espécies possíveis, espécies nativas da região, espécies que ocorrem aqui estão adaptadas a essa região. A gente tem o ingá, tem o pau-pereira, tem o jequitibá, temos canafístulas, principalmente espécies frutíferas para animais, que ajudam muito na dispersão e na recomposição de uma área, para a tração de polinizadores e dispersão de sementes dentro de uma área. Desse ponto em diante, a gente vem fazendo acompanhamento fenológico, onde a gente passa de 15 em 15 dias, mês em mês, verificando a presença de sementes, se o estado de fitossanitário dessa matriz, fazendo acompanhamento para ver se ela é uma boa matriz para coletar semente. A gente seleciona essas sementes, reclassifica elas, e a gente traz para essas bandejas, onde elas são semeadas, e vai observando a germinação. De acordo com o que elas vão germinando, a gente vai selecionando, vai filtrando elas, e de um certo ponto, a gente pega e coloca elas em sacos plásticos, ou tubetes maiores, para ela poder ter crescimento. Aqui no Viveiro, a gente está com 30 mil mudas, que já começou a ser entregue, as prefeituras chegam até nós, a gente já distribui, identifica, dá um treinamento, como carrega essas mudas, como faz o transporte delas, o descarregamento, a manutenção que você tem que dar nessas mudas, até o plantio, irrigação, controle de formiga, para poder o produtor ou o solicitante ter uma muda de qualidade lá no final. Na hora que ele for plantar, ele tem uma muda de qualidade. Essas mudas vão fazer daqui a uns anos para aumento da quantidade de água, aumento da qualidade da água, para recuperação de áreas degradadas, de áreas que sofreram vossoroca, ou alguma degradação, essas mudas são importantíssimas para o rio, para a bacia do Rio das Velhas. Hoje nós estamos com várias contratações de projetos hidroambientais que vão utilizar essas mudas que estão sendo produzidas aqui em seu plantio. Então hoje a gente está conduzindo mudas para a bacia do Rio Cipó, mudas para o Paraúna, Santo Antônio Maquiné, para o Bicudo, peixe bravo, isso para a gente, para nascentes, isso para a gente é um ganho muito grande, essa autonomia do comitê, de estar produzindo as mudas das espécies nativas daqui da bacia. A gente não está buscando mais mudas fora. Acho que isso a gente tem que comemorar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL